Amigo, estamos na reta final desta campanha. Vocês, que sempre estiveram junto comigo, eu peço que vote em Paulo Roberto 55 para que a nossa cidade continue crescendo. Não perca seu voto. Vote no candidato que continue o nosso trabalho. E essa pessoa é Paulo Roberto 55. Conto com seu voto. Vamos juntos construir uma grande vitória.